Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fabiano Regra aqui do Mundo Drone, vamos fazer mais um sorteio, ok? Dessa vez o que eu vou sortear e o que eu vou mandar para vocês? É esse carregadorzinho aqui compacto, o IMAX B3, ok? Ele é bem legal, um carregadorzinho pequeno para quem quer carregar bateria de 2 ou 3S, tá? Muito interessante, ele não precisa de fonte, nada, ele já funciona direto no 110 ou 220, é completinho aqui na caixa, já está aqui no Brasil e eu vou enviar para o ganhador. De novo, sorteio sem frescura, tá gente? Não precisa hashtag, não precisa virar cambalhota, não precisa fazer nada, legal? O que você precisa fazer para participar desse concurso, desse sorteio? Você precisa estar inscrito no canal, se você não se inscreveu, se inscreve no canal, aproveita, clica no sininho lá e marca para receber todas as notificações aqui do canal Mundo Drone, legal? E além de estar inscrito, você precisa comentar nesse vídeo, só fazer um comentário, não precisa fazer absolutamente nada, tá? Eu vou realizar esse sorteio no dia 26 do 11, próximo sábado, às 22 horas, em uma live. Como sempre, usando aquela ferramenta YouTube Random Comment Picker, que ele vai selecionar um comentário aqui do vídeo, que vai ser o ganhador, legal? Então é isso aí pessoal, mais um sorteio aqui do IMAX B3, tá? Um carregadorzinho de bateria lipo de 2 a 3 células, bem legal, beleza? Então é isso aí pessoal, muito obrigado, compartilha o vídeo, dá meu like, se inscreve no canal, que é muito importante para que eu continue fazendo esse trabalho aqui com vocês, beleza? Então vamos lá, boa sorte e até o próximo sábado. E aí E aí E aí E aí E aí